Conheça o potencial do novo pesquisador da W-Transnet. Conectamos empresas e geramos negócio. O novo e melhorado sistema de procura que a W-Transnet oferece permitirá que você personalize a sua busca e combine os critérios que mais lhe interessem em cada momento. Agora, mais ágil e simples. Podemos encontrar informação de uma empresa específica por nome, por ID da W-Transnet, por CNPJ ou CPF e também encontrar novos colaboradores combinando critérios que para você sejam interessantes. Por exemplo, você pode procurar um autônomo que tenha o caminhão rastreado e, por exemplo, que esteja liberado por uma gerenciadora de risco que seja importante para a sua empresa. que tenha o caminhão tipo cavalo mais semi-reboque três eixos com a especialidade tipo aberta, grade baixa e que façam a rota, por exemplo, com origem Osasco e com o destino Salvador, na Bahia. Assim que tiver a lista de resultados, poderá classificar por qualquer campo, por exemplo, por cidade. Quando você selecione o nome do associado, verá algum resumo da informação mais relevante do associado. Veremos a informação de contato, um arquivo PDF com informação adicionada à empresa, as redes sociais, um slogan em diferentes idiomas, atividades e serviços, o certificado, se essa empresa possui, a frota, as regiões com as quais ela deseja contato, se possui o serviço de descarga de emergência e, por último, e muito importante, as rotas que realiza especificando origens, destinos e se para estas rotas este associado possui cargas, caminhões ou ambas. A W Transnet aposta pela colaboração entre os associados, por esse motivo ajuda a aproximar a sua empresa a bilhões de contatos, uma excelente oportunidade de compartilhar informação, tornando-o especial e competitivo. Quando você já tenha selecionado os associados com os quais você quer contatar, você pode ligar diretamente. Porém, você pode também, com um clique Contatá-la, sem sair do pesquisador, a empresa receberá sua mensagem, através de correio eletrônico, mensagem no celular, comunicador instantâneo ou através de uma mensagem interna, guia de mensagens, na mesma página, dependendo da configuração que tenha o associado. Uma excelente maneira de iniciar seus acordos comerciais. Adicione a sua agenda de contatos. Você pode fazer automaticamente uma agenda de contatos dos associados à W Transnet que sejam do seu interesse. Uma agenda onde você pode consultar desde qualquer lugar. Pode também informar uma conduta. Informe rapidamente de um mau comportamento ou de uma situação irregular da empresa com a qual trabalhou e que deseja que fique registrado. O comitê auditor da W Transnet poderá intervir. Informe uma incidência. Informe ao departamento de atenção ao cliente de qualquer problema ou insatisfação com as empresas para que possamos ajudar-lhe. Agora, mais fácil e rápido, com um novo pesquisador da W Transnet, encontre, conheça e contate.